Oi meus amores, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Graças a Deus, né? Tudo na santa paz. Estamos com você. Boa tarde pra você que tá do outro lado. Boa tarde, Darlene. Boa tarde, Josemara. Boa tarde, que bom estar aqui com vocês, viu? Que sorriso maravilhoso, né? Que isso, lindíssima. Respondendo ao seu sorriso. Espero que você aí de casa também sorria com a gente, faça uma tarde bem boa. Tá faltando aqui um terceiro elemento, um quarto elemento, na verdade. Se eu for contar na ordem, seria o primeiro elemento. Verdade. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aquele que ninguém senta na poltrona dele, ninguém entra pelo lado que ele entra. E quando ele não está, muda tudo, começa de um jeito diferente, porque é assim que é, né, minha gente? E assim a gente vai, tendo você sempre do outro lado, acompanhando entre família. Obrigado pela companhia. Você nunca falta, né? Obrigado. E quando falta, você pode ainda assistir pelo YouTube, acompanhar tudo por lá. Isso é bom demais, é benção. E hoje vamos falar sobre um assunto aí, Darlene, que às vezes a gente pensa que não, mas sim. A gente pensa que o nosso corpo não fala, mas fala. Às vezes a gente quer falar uma coisa, mas o nosso corpo fala outra. Tem gente que pensa que mente e ninguém vê. É, é verdade, hein? Pode mentir com a língua, mas o corpo conta a verdade. O olhar, o gestual. Vamos falar dessas coisas, de como a gente chama a linguagem corporal, atuando nas nossas relações, no dia a dia. O que a gente pode aprender disso, não é, Abinal? É verdade. E nós que somos comunicadores, precisamos trabalhar esse conjunto. Se o nosso corpo fala junto com a nossa boca, com a nossa palavra. Eu espero que você, todo dia, perceba que nós estamos aqui por inteiro e com muito amor pra você. É verdade. É verdade. Você concorda? Sim. A gente fala a boca, você falou, a boca fala, mas o corpo fala outra coisa. E aí? Fiquei na dúvida, fiquei confuso. Vamos entender mais sobre esse assunto. O doutor Lincoln Augusto está com a gente por aqui, especialista. Ele já é de casa, né? E tem nos ajudado com vários temas e o tema de hoje também promete muito. Estava conversando um pouquinho com ele nos bastidores e ele tem muito a nos trazer sobre esse assunto de hoje aqui também, tá bom? Uma ação e currículo incrível, ler doutor em ciências sociais aplicadas. E muito mais nós vamos ter hoje no programa. Começando agora com a Josemara Mai. Quais são as notícias de hoje no nosso hashtag? Eu achei que você ia me esquecer, eu já estava no cantinho, acredito. Trouxe um sorriso tão bonito pra se esquecer depois, né? É que distraiu, né? Mas, gente, hoje no momento do hashtag eu vou falar sobre o aumento do preço do almoço fora de casa, que superou aí o valor do salário mínimo em cinco anos. Mas detalhe só no nosso momento. Também de uma pesquisa que revela que os brasileiros que passam mais tempo nas redes sociais têm o diagnóstico de ansiedade. Mas tudo isso é só no nosso momento do hashtag, tá bom? Legal, bom, bom demais. Nada de estranho, né? Ansiedade associada à rede social, o excesso disso tem, sim, provocado muito sofrimento e é um tema bom pra gente conversar por aqui. Pausa rápida? Rapidinho, 30 segundos, já estaremos de volta junto com você. Pronto, sentadinhos, bonitinhos, esperando você. Eu tô tão primaveril, né? Pois é, tô da primaveril, floral, a josse de preto e vermelho. Eu não sei o que for é. Tô nevando o Natal chegando, né? Tô nevando o Natal. Verdade, né? É verdade. Tô nevando o Natal aí chegando, a josse. E você aí do outro lado, hein? O que você tá fazendo agora enquanto acompanha o nosso Entre Família? Tá no escritório, tá em casa, tá de férias, tá trabalhando. Pois é, mas enquanto você faz várias coisas ao mesmo tempo, a Entre Família tá lá te fazendo companhia. Obrigado. É isso. E a gente começa o programa com notícias separadas pela Josemara Maia, agora já no Hashtag. É, se você tem o costume de almoçar fora, preste atenção nessa notícia, viu? De acordo com um estudo recente, o custo médio de uma refeição completa aumentou 49% desde 2019, subindo de R$ 34,62 para R$ 51,61. No entanto, esse aumento não acompanha a renda da população. O salário mínimo subiu apenas 41% no mesmo período. Sem vale-refeição, a pessoa precisa aí gastar mais ou menos R$ 1.032,23 por mês para almoçar fora durante a semana de trabalho. No Sudeste aqui, a situação é ainda mais crítica, viu? O valor de uma refeição fora de casa consome aí 77% do salário mínimo da região. Puxado, né, minha gente? Fica a dica aí da marmitinha, viu? Separa um dia da semana para preparar sua comida e mesmo que a rotina do dia a dia possa aí atrapalhar um pouquinho, te deixar meio cansado, é uma boa opção para você evitar gastos e uma boa estratégia econômica, né? Com certeza. Vocês têm alguma estratégia para não gastar assim? É essa, no domingo preparar aquelas marmitinhas, né, o básico ali, congelar e ao longo da semana a gente vai já utilizando ali e tal, mas precisa separar esse tempinho aí no final de semana para poder fazer, né? Preparar uns potinhos, tem coisas bem gostosinhas, até saladas dá para preparar para mais dias na semana, levar ali potinhos com frutas também, enfim. Deixar tudo lavadinho, porque dá preguiça durante a semana, falta de tempo, às vezes parar, lavar uma salada, não, deixa lavadinho dentro já das embalagens, né? É verdade, aqui mesmo na Novo Tempo muita gente também traz os seus potinhos, traz as suas marmitinhas preparadas no final de semana. Eu, nesses dias que eu não posso trazer comida ou levar comida para algum lugar, eu faço jejum mesmo, fica mais barato. Olha! Saudável, totalmente econômico. Totalmente. Mas olha, eu vi uma dica que fala que se vocês não tem opção, tem que comer fora, coloque mais folhas, vegetais ali, porque daí o peso vai ficar mais leve, vai ficar mais econômico e de quebra mais saudável, né? A saciedade também. Cuidado a saúde. Verdade, a saciedade também. Mas, gente, com esses gastos extras, quando as contas não fecham no final do mês, a ansiedade bate na porta, já tirando o sono de muitos, né? E falando em ansiedade, você sabia que passar muito tempo nas redes sociais está diretamente ligado a altos níveis de ansiedade? Pois é, segundo o relatório Panorama de Saúde Mental, entre os 36,9% dos brasileiros que passam 3 horas ou mais por dia nas redes sociais, 43,5% têm o diagnóstico de ansiedade. A pesquisa incluiu brasileiros com mais de 16 anos de todas as regiões do país, com a maioria sendo mulheres. Quer saber o resultado dessa frequência de uso das redes sociais? Bora comigo aqui na tela. Então, já começa assim, o normal, os brasileiros que foram entrevistados, 36,9% passam 3 horas ou mais por dia. 35,7% passam entre 1 e 3, 1 hora ou 3 horas aí por dia. Já 20,9%, no caso 20,9%, passam menos de 1 hora por dia. E 6,5% usam poucas vezes ou nem utilizam as redes sociais. Já entre os entrevistados que possuem diagnóstico de ansiedade por um profissional psiquiatra, o resultado foi esse, gente. Bora conferir comigo aqui também, na tela. E aí você vai ver já a diferença daqueles que já foram entrevistados, que têm ansiedade, diagnóstico de ansiedade. 43,5% passam 3 horas ou mais por dia. Desses que a gente mostrou antes, 31,9% passam entre 1 hora e 3 horas por dia. Já 20,9% passam menos de 1 hora por dia e 3,7% usam poucas vezes ou nem utilizam nenhuma rede sociais. Aí vemos a necessidade, gente, de gerenciarmos melhor o tempo que passamos online, né? Ter esse cuidado aí, até porque nas redes sociais existe a comparação. E acaba criando bastante ansiedade nas pessoas, né? Desenvolvendo ansiedade. Então, há o fato de o uso excessivo das telas, das redes sociais, pelo conteúdo absorvido, promover maior ansiedade nesse indivíduo por sofrimentos outros relacionados a isso, como também fogem para lá os que já são ansiosos e isso é um grande problema e a gente precisa tratar. Podemos até conversar mais sobre isso em outro momento, porque essa pauta interessa para muita gente, viu? Verdade, às vezes vai preso de redes sociais para poder aliviar um pouco, né? A ansiedade mais aumenta. É. Sabe um documentário bem interessante, que já é antigo, mas super atual? É o dilema das redes. O dilema das redes. E você certamente vai perceber ali que é construída uma rede, um sistema de nos prender nesse mecanismo das redes sociais e especialmente os adolescentes, os jovens, são presas fáceis, fáceis demais, que batem na autoestima, no sentimento de pertencer a algo que não dá para ser pertencente. Tem muito sofrimento envolvido nisso e a gente precisa falar seriamente. O interessante é que até nesse documentário, o que aparece, que eu destaco e achei muito interessante, é que os desenvolvedores de redes sociais como essas e tudo mais, eles não deixam os filhos deles usarem. Eles desenvolvem para outras pessoas, mas os filhos deles não podem usar, eles não deixam usar, porque eles sabem quão viciante é isso e quantos transtornos isso pode trazer também. Exatamente. Pense, alguém que trabalha com uma ferramenta, sabendo quão nociva ela pode ser quando não usada de modo correto. E quem de nós, muitas vezes, usa de modo correto se não formos conscientizados, se não entendermos de fato o que isso significa? Fica a dica aí para você também repensar quantas horas fica na rede social. É, e ocupa bastante o tempo, né? Acaba deixando de lado práticas que são necessárias para desenvolvimento mesmo, tanto de crianças como adultos. Me diz, se você não ficou lá, mexeu na rede social, opa, esqueci de ir para a academia, de fazer um exercício físico, de fazer a marmitinha para economizar um pouquinho em casa. Então, preste um pouquinho mais de atenção em relação ao tempo que você está dando para as redes sociais. E, gente, eu fico por aqui, uma passagem rápida no seu dia, tá bom? Um beijão para você aí de casa, um beijão para vocês também. Fica um ótimo programa. E depois me falam o que o meu corpo disse, tá bom? Tchau, tchau, gente. Diz que você é uma alegria só, meu amor, vai com Deus. Deixa eu falar que eu, a Júcia fala depois disso o que o meu corpo diz, né? Às vezes, quando eu estou de frente a algum psicólogo, ou psiquiatra, ou alguém entendido assim, né? De como tudo funciona, eu fico com medo. Eu fico com medo porque a pessoa, às vezes, fica estudando ali, a gente fica nessa, né? Será que está me observando? Será que está, sei lá, entendendo algumas reações? Mas, amigo, você é uma pessoa tão de verdade que não tenha medo de ser percebido, avaliado. O que o psiquiatra vai dizer? O que o psicólogo vai dizer? Que você é quem você é. Você é querido, é legal, é gente boa, pode estar ansioso, nervoso, o que seja, mas é você, né? Somos nós. Eu fico com medo que me avalie em... Não. Não, 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 não. Meus amores, tem pergunta do dia. A gente quer saber de você aí, como é a lida com a expressão corporal. Como é que você planejou a pergunta de hoje? Pois é, para saber, né? Se você tem dúvidas sobre esse assunto de expressão corporal, mas você, como você se expressa aí? Tem gente que fala, Darlene, de aqui assim, né? Se gesticulando tudo muito rápido e tal, mas tem pessoas que não, são mais contidas, tem pessoas que têm dificuldade de se expressar, né? De, de... Às vezes, quer falar uma coisa, o corpo está falando outra, ou vice-versa, e agora? Tem dúvidas sobre esse assunto? Quer aprender mais junto com a gente aqui também? Então, manda aí sua interação no nosso WhatsApp, 1298315-0249. Marcou? Já tem salvo aí, né? 1298315-0249. Manda para cá a sua interação, que é importante ter você participando aqui com a gente também. Tirando as suas dúvidas, aproveitando que estamos com um mega especialista, doutor Lincoln Augusto. Doutor Lincoln Augusto, como o Darlene já trouxe um pouco, uma pequena parte do currículo dele, que, gente, é enorme, é extenso, mas hoje, tratando aqui, né, o doutor Lincoln, doutor em ciências sociais aplicadas, dentre várias outras formações que ele tem. Então, a gente tem o prazer de recebê-lo mais uma vez, que já é de casa. Muito obrigado, bem e você? Sempre uma alegria. A gente que agradece, prazer é nosso, pode ficar à vontade. Obrigado, ótimo dia, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Lincoln, a gente entende o corpo falando junto com a gente. Claro que, nas relações sociais, às vezes a gente não quer dizer tudo que está sentindo, ou proformes mesmo das relações, do social, mas é difícil a gente esconder, pelo menos há pessoas que são mais transparentes que outras. Não sei se os meus colegas veem isso, mas eu sou alguém que tem uma certa dificuldade de disfarçar, vai aparecer no tom de voz, no semblante, mas eu penso que, de modo geral... Como é que ele faz? Leixo fala, é uma pessoa contagiana, como é que ele fala? Afetante. Afetante. Darlene é uma pessoa afetante. Ela está de bom humor, todo mundo fica... Ela já chegou mais fechada, todo mundo já fica mais fechada. Afetante. O que dizer, né? O que dizer, doutor? Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, como sempre, no Entre Família. Bom, de fato, o nosso corpo fala, e fala de múltiplas formas. O que a gente vem observando nos últimos anos são vários estudos em áreas diferentes que mostram essa relação entre o corpo, a mente e a fala. Então, às vezes, aquilo que eu penso, eu externalizo na fala, que se demonstra pelo corpo. Às vezes, eu só penso, e aquilo fica no campo do pensamento, e às vezes, o meu corpo, ele condiz com a fala da qual eu trago. Então, a gente sempre precisa observar o contexto. A gente nunca faz uma análise isolada. Então, a gente até estava conversando um pouquinho ali nos bastidores, que essa questão, você concorda? Claro, com certeza, concordo com tudo. Então, existe, digamos assim, um pequeno delay entre a mensagem que o meu cérebro manda para o corpo e a forma como ele reage. Por isso que a gente sempre, quando fala de linguagem corporal, precisa observar o contexto daquilo que foi dito, seja da expressão física, seja da expressão facial, porque daí nós temos micro-expressões, franze a testa ou qualquer outro gesto que, para quem está observando numa conversa, pode parecer alguma coisa. Mas também prestar atenção naquilo que o sujeito, o indivíduo, traz e como se manifesta. Na psicanálise, ou, por exemplo, na própria psicologia, existem várias leituras diferentes que a gente pode trazer e, a partir disso, até entender, numa perspectiva de um setting terapêutico, aquilo que o paciente quer nos contar, não diz, mas o corpo, em alguma instância, acaba falando. Gente, até a direção do corpo, para onde está a direção dos seus pés, a micro-expressão de canto de boca, uma piscadinha, para um estudioso, já faz uma leitura ali de algo que não está sendo dito. Um olhar, quando vai pensar, se olha para um lado, é uma coisa. Se vai pensar olhando para o outro ou para baixo, tudo isso fala, né, doutor? Incrível. Tudo fala e tudo fala dentro de um contexto. Por isso que é muito importante a gente sempre analisar. Porque se eu pego só um momento específico, eu posso acabar fazendo um pré-julgamento sobre algo que não tem ou não faz sentido. Então, muitas pessoas dizem assim, se você quiser saber se alguém está mentindo para você, se ela estiver olhando para cima, para o lado direito, o hemisfério direito do cérebro, ela está criando alguma coisa. Ah, então, se eu estou conversando com alguém e eu pergunto para a pessoa, você me ama? E ela levanta os olhos e olha para a direita, ela está mentindo. É. Isso é um fato isolado, não está dentro de um contexto, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão eu posso tirar uma pré-primeira impressão equivocada. Então, a ideia sempre é observar o contexto como um todo para saber se aquele fato isolado no conjunto da obra pode levar a uma incongruência, porque a gente não fala mentira, a gente fala a uma incongruência que dê essa percepção de que parece que não está sendo tão veraz aquilo que o outro está dizendo. E até uma coisa que as mulheres principalmente usam, né? Fala que me amam, mas olhando nos meus olhos, né? É, tem que ser olhando nos meus olhos, você me ama? Te amo, claro. Não, olha aqui nos meus olhos, quero que você diga que me ama. Agora, doutor, dentro do contexto até mesmo empresarial, né? Qual que é a importância dessa comunicação corporal dentro de uma empresa ou até mesmo lidando com pessoas vendedores, vamos dizer, né? Que vão visitar a empresa aqui e ali, qual que é a importância de reconhecer um comportamento e até mesmo a forma de transmitir, né? Algo que você quer. Ela sempre vai ajudar a gente a transmitir algumas mensagens que podem ser implícitas ou explícitas. Então, eu posso transmitir mais confiança, por exemplo, vamos pegar um exemplo do vendedor que você trouxe. Ao cumprimentar alguém, estender a mão de forma firme, olhar nos olhos, procurar usar as micro expressões do sorriso de forma mais ampla, porque isso, em alguma instância, pode demonstrar, por exemplo, uma certa segurança. Mas por isso que eu digo que eu preciso olhar para o contexto, porque dependendo com quem eu estou falando, isso pode ser, por exemplo, intimidador. Então, se o meu olhar é muito confiante, se o meu aperto de mão é muito forte, se o meu jeito de me posicionar, né? Se o meu tórax está muito para frente, isso pode também dar uma sensação desconfortável para o outro. Sobretudo, dependendo de como essa relação é construída. Você deu um exemplo interessante, né? Que é, ah, se você me ama, olha nos olhos. Mas a gente tem casos, por exemplo, na infância, em que eu tenho crianças que, quando o pai ou a mãe está dizendo, fala assim, olha, enquanto eu estiver falando com você, abaixa a cabeça. Então, eu crio uma concepção mental e socioemocional de que qualquer coisa muito importante, a minha posição é de se curvar. Então, eu posso ter um pouco de dificuldade de expressar isso. Então, eu sempre vou analisando a situação e tentando trazer. No contexto empresarial, para um vendedor, por exemplo, essa situação mais firme de um olhar, olho no olho, pode transmitir segurança. Se a gente estiver falando de um médico, uma frase mais pausada, um olhar mais afetuoso, pode demonstrar um certo carinho numa situação delicada de um paciente, de um familiar. Então, eu sempre olho para o contexto e dali tiro uma possibilidade de análise e interpretação. Então, olha que interessante, alguém pode ser enrijecido na sua forma de se expressar, até mesmo corporalmente, por conta de uma educação que a manteve cativa de um olhar de julgamento, de crítico, o que seja. Portanto, não é válido dizer que sempre, em todos os casos, por isso que você se repete tanto, repetiu tantas vezes sobre o contexto, que eu posso dizer assim, não me parece que ela esteja dizendo a verdade, como sendo alguém que seja incongruente ou mentirosa, alguma coisa dita assim. Mas, na verdade, é alguém que não foi permitida a ela se expressar de verdade. Não significando que ela não esteja dizendo uma verdade do ponto de vista da ética. Entende? Eu acho que isso é muito interessante para a gente acender aqui uma alerta na educação dos filhos. O quanto a gente deixa uma criança ser o mais espontânea possível em relação ao que ela sente, ao que ela pensa. Nós, como educadores, nós vamos orientar, obviamente, porque há relações sociais, nas relações sociais principalmente, a gente precisa sermos educados. Não vai dizer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que você tinha 5 anos, agora com 38, enfim. Mas, há pessoas que elas são impedidas de serem espontâneas e isso vai aparecer na vida. Na academia, vai aparecer no trabalho, enfim, na empresa. E precisa ser tratado, né? Pois é, para trazer essa... Porque eu acho que o ser humano, sem a espontaneidade, é um sofrimento, Lincoln. É um sofrimento e aí esse sofrimento, muitas vezes, ele vai ganhando uma escala que, com o passar dos anos, fala muito sobre como aquela pessoa se demonstra ou ela se apresenta para o mundo, nas relações afetivas, nas relações familiares, na igreja, na comunidade. Então, por isso que a gente sempre precisa ter esse olhar muito cuidadoso. Eu tenho o caso de algumas pacientes que eu atendo que, muitas vezes, me relatam que tem dificuldade no trabalho, de se o chefe normalmente diz assim, ah, você precisa transmitir mais confiança no seu olhar. E ela me pergunta, mas o que é transmitir confiança no olhar? E aí, quando a gente observa a história de vida, ou quando ela traz para esse setting terapêutico um pouquinho da perspectiva dela, a gente consegue identificar em alguns momentos, sobretudo na infância ou na adolescência, alguns resquícios de uma educação, às vezes, muito mais privativa, autocrática, em que a manifestação do outro, ela foi contida. E aí, é natural que, na vida adulta, ela se manifeste dessa forma. Então, a gente sempre tem esse cuidado de olhar para o paciente ou para o profissional e tentar entender em qual situação ele foi inserido para saber por que ele reproduz esse comportamento em algumas situações. É incrível como essa máquina que Deus criou, essa máquina perfeita, ela se comunica, ela revela muitas coisas, revela através de nós. Deus quer revelar o caráter dele, Deus quer trazer bênçãos para nós, para outras pessoas também. Mas quando essa máquina humana, o nosso corpo está doente, é difícil a gente conseguir transmitir, primeiramente receber e depois transmitir aquilo que Deus quer para a gente, não é mesmo? Revista Máquina Humana, essa é a revista que a gente quer enviar para você, que está acompanhando aqui o nosso programa. Peça agora mesmo, você vai entender o funcionamento do seu corpo e da mente também. Tudo está interligado, o corpo, mente, o físico, o emocional, tudo. Você vai entender muito através dessa revista, preparada com todo o carinho, que a gente envia para você, tá bom? Entre em contato com a gente agora, manda mensagem no WhatsApp, você não precisa pagar nem pelo pedido da revista, sabia? Chega de graça para você, graças aos anjos da esperança. Então, manda um WhatsApp simples, 129-8244-4449. É o WhatsApp da Escola Bíblica. E diga lá, eu quero a revista Máquina Humana. Pronto, 129-8244-4449. Intervalo da Leide. Sim, já estamos de volta com vocês, até já. Oi! De volta. A quem? Eu vou ser da Leide. Estamos de volta, minha gente. É isso. Para você que está acompanhando aqui o nosso Entre Família, estamos falando sobre expressões corporais, viu? E aí, você tem dificuldades de se expressar? Você se expressa, às vezes, até demais? Você acha que seu corpo não fala muito aquilo que você quer realmente dizer? Ou, talvez, até para saber lidar melhor com... Na família, em casa, com os filhos também, né? Meu filho está quietinho demais, ou faz isso ou aquilo. Será que está querendo dizer alguma coisa? Quando ele está dizendo, como eu posso saber se ele está mentindo ou não? Ai, ai, ai. Os pais sabem, né? Mas, olha, eu ainda estou parada nesse nosso retorno, assim, oi, se as pessoas nos avaliarem. Pois é. Por esse retorno de... Mas nós estamos ótimos. Está tudo bem. Está tudo certo. Lincoln, eu pensei agora nos italianos. Eu já ouvi muito, assim, ah, porque nós, italianos, nós falamos, assim... Tem algo de cultura, tem algo de grupo específico de ter um jeito diferente de se comunicar também corporalmente, não é? Tem. As culturas latinas, normalmente, costumam se expressar mais utilizando os braços e as mãos e algumas culturas orientais ou ocidentais são mais restritivas ao uso dos braços. Então, dependendo da região, por exemplo, a gente vai ter uma manifestação do braço, da mão, né? Por exemplo, com mais ênfase. Dependendo da cultura, a gente vai ter um comedimento maior, ou seja, uma prudência no uso das mãos porque, muitas vezes, ela pode indicar alguma coisa para o outro a partir da cultura dele. Então, por isso que a gente também olha muito para a questão da cultura, para a questão da própria religião, muitas vezes, dependendo de qual é, você dificilmente vai ver um homem estender a mão para uma mulher. Então, isso tem a ver, às vezes, muito mais com o comportamento da cultura do que, necessariamente, com uma questão voltada para uma microexpressão, como a gente tem discutido. Até falando em mãos, que tem muitas pessoas que falam tocando, né? Elas têm essa... Elas quem, Abinal? Tu é uma. Pois é, também, né? Às vezes, né? A gente fala muito tocando, falando com a pessoa. Por quê? O que isso expressa, muitas vezes? Tem um termo que a gente usa em inglês chamado push distance. Então, toda vez que a gente vai falar com alguém, a gente sempre tem que, mais ou menos, imaginar a distância de um soco. É claro que você não vai chegar em alguém e vai dizer, peraí, para aí, deixa eu ver se você está perto ou não. Mas, quando a gente fala em etiqueta corporativa, que é como você se comporta no ambiente de trabalho, a gente sempre toma muito esse cuidado. A gente vai ver isso muito nas relações de serviço, hotelaria, hospitalidade, essa relação de sempre manter uma certa distância. Mas, essa coisa de tocar é um pouco nossa, principalmente do brasileiro, porque aqui teve português, espanhol, francês, holandês. Teve de tudo um pouco na miscigenação da cultura, o que faz com que as nossas relações de toque, elas sejam relações de uma forma de se comunicar. Então, por isso que tem essa coisa de, escuta, e aí a gente toca no ombro. Mas, às vezes, precisa tomar cuidado, porque isso pode parecer um tanto quanto inconveniente, sobretudo dependendo com quem você está conversando. Mas, não é o seu caso, amigo. Não, está tudo certo. Não é assim. Eu lembrei até que, quando eu estive no Japão, aí algumas pessoas ali paramentadas, casadas com brasileiros ou amigos, enfim. E aí, eu lembro que tinham três moças, assim, muito bonitinhas e eu fui cumprimentá-las. E fui cumprimentá-las à moda brasileira, né? Aí, elas se fecharam imediatamente. Elas orientais, assim, e sorrindinho, assim, bem pequenininho, assim. E eu acho que eu dei um bola fora. Ai, minha gente. Outra vez, Lincoln, eu cumprimentei um português. E aí, eu cumprimentei, achei que foi firme para os costumes dele. Assim, as mulheres brasileiras, os brasileiros são muito firmes. E eu disse, será que isso também foi um bola fora? Ah, poxa vida. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vou cumprimentar, vou abraçar. Agora, Daniela e Quirino. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Tudo bom? Ela que é produtora de TV, trabalha aqui com a gente. Num dado momento, a Dani se especializou em linguagem corporal, foi estudar. Por quê? Como é que foi essa curiosidade? É, mais como curiosidade mesmo. E, sei lá, eu resolvi um desejo meu. Uma vez, uma amiga me emprestou um livro. E a gente era ainda bem mais nova. E a gente teve muito assunto com aquele livro. Porque a adolescência, um pouquinho ali adiante, a gente queria muito saber o que as pessoas estavam falando, entender melhor. E ali rendeu bastante assunto. Mas no início, na verdade, a gente ficava mais desconfiado. Meu Deus, isso significa isso? Nossa, a pessoa fez tal coisa. Nossa, será que ela é? Aí fazia um julgamento, né? Mas foi bem legal, porque depois que a gente vai se acostumando com a linguagem, um estalo que me deu é que não é só ler as pessoas. A gente também está comunicando. Aqui, eu estou falando aqui na câmera, eu tenho que ter a preocupação de você estar me entendendo. E a partir disso, eu comecei a trazer para mim. Eu lembro que eu sou bastante insegura, não sei por que eu não estou aqui, mas eu sou bastante insegura, sou comunicativa, mas insegura. E eu chegava nos lugares, eu sou de Rondônia, vim para São Paulo, eu tive um choque cultural. E para poder me impor nesses lugares que eu não fazia ideia qual era a cultura dali, eu li que você botasse a mão assim na cintura, aí você mostrava que você estava... Confiante. Confiante, igual a pose do Superman, né? Aí você colocava a mão ali e você estava confiante. E muitas vezes eu chegava assim numa aula da faculdade e eu estava ali, ó, perdidaça, aí eu chegava assim, ó... E qual era a resposta? Então, eu... Você acha que as pessoas passaram a ver você mais confiante? Eu acredito que... Com essa sua postura? Teve muitas pessoas que começaram a me validar o que eu precisava, mas um pouquinho do que o doutor falou ainda pouco, falou ainda pouco, que ele, algumas pessoas se sentem desconfortáveis. Então, em certos momentos, aquilo ali foi muito bom para mim, eu acredito que se eu tivesse a oportunidade de fazer igual, porque eu estava precisando daquilo naquele momento, mas, de certa forma, algumas pessoas veem aquilo, esses tipos de gestos que eu adquiri, como assim, nossa, quase que prepotência, quase que... E, na verdade, eu estou por dentro assim, meu Deus, se você soubesse o que está passando aqui. É, aí cabe a cada um também encontrar o seu eixo de se reorganizar. No seu caso, você estava ali se colocando numa situação delicada para você, e eu digo isso porque, assim, nem sempre a gente vai conseguir e nem é para a gente dar conta do nosso, do outro, de todo mundo, você acaba mostrando mais insegurança do que qualquer outra coisa. Então, cada um que encontra o seu jeito de se virar na vida para lidar com as suas inseguranças. desde então, você vive algumas outras experiências também com quem convive com você, seu namorado, assim, alguma coisa, conta essa história. Então, depois desse momento, assim, que eu ficava desconfiada de todo mundo, nossa, isso significa isso, isso significa aquilo, eu meio que fui tendo uma maturidade, e agora eu tenho o costume, desde quando eu estudava, a gente ia lá sentar no refeitório e ficava analisando as pessoas. Nossa, aquela pessoa realmente é popular, olha como todo mundo está inclinado, posição do pé, posição do pé, se o pé está mostrando, apontado para aquela pessoa, tá, aquele casal ali, tá rolando. E hoje eu faço isso também muito com o meu namorado, a gente sai para, eu acho que até influenciei ele a isso, a gente sai para jantar, aí ele já me cutucou, e aquele ali, olha aquele ali, acho que ele não está afim não, ela não está afim não, eu lembro uma vez que o cara estava praticamente assim, na mesa, e a moça, então, na cadeira, assim, para trás. Ele afim, ela não. Exatamente, na minha cabeça, eu já tinha feito toda a fanfic, sabia da história toda. Olha, eu me percebo alguém com uma capacidade boa de avaliar também, de ficar assim, no aeroporto, estou na rua, estou olhando o shopping, estou olhando, e gosto disso também. E a minha filha dizia, quando o adolescente, ela disse, mami, quando eu começar a namorar, eu quero que você primeiro veja o menino de longe, para você me dizer o que você acha dele, ai, que bonitinha. Doutor Lincoln, conta aqui para a gente, um corpo apaixonado é muito difícil de esconder, não é? Eu acho que é uma das situações mais difíceis, mais desafiadoras, alguém esconder que está gostando de outro. É o que eu penso. Sobretudo porque o amor, muitas vezes, ele se transborda a partir do olhar. Eu não preciso nem manifestar nada no meu corpo, mas só o olhar, isso faz com que eu tenha uma relação de afeto ou de afetosidade com outro muito grande. Agora, claro que a gente pode prestar atenção em outros detalhes, como a gente escutou agora há pouco, foi muito divertido, porque a gente costuma dizer que a intimidade é um problema, né? Depois de um certo tempo, a gente sai, muitas vezes, quando é casado ou quando está num relacionamento, começa a prestar atenção, nossa, parece que ali está rolando um clima, parece que ali a pessoa não está muito propícia para o relacionamento. Mas a gente sempre vai observar o todo, porque eu vou ter pessoas que são mais expressivas e vão manifestar isso de diferentes formas e pessoas mais introvertidas. Então, às vezes, a pessoa ser introvertida não significa que ela não esteja disposta ou ela não esteja gostando daquela conversa ou daquele encontro. Às vezes, só é a forma dela se expressar de forma mais tímida. Mas a gente tem aquele ditado que diz que os olhos, né? A janela da alma. Então, a gente pode, muitas vezes, pelo olhar, perceber ali se está, como a gente costuma dizer, os jovens costumam dizer, se está rolando um clima ali. É, mas um introvertido, apaixonado, é a coisa mais bonitinha. É aquela coisa pequenininha, assim, né? Ai, bonitinho. Eu acho que ninguém esconde quando está gostando de alguém, assim, interessado mesmo, de verdade, seja o para mais ou o para menos, essa expressão, mas aparece, como o doutor Lincoln diz, no olhar, né? E como é que o teu namorado está te olhando? Nessas horas, vocês estão assim, nessas conversas. Você fica avaliando como ele te olha também? Eu acho que quando a gente também está apaixonado, a gente também diz que... É a razão dessas regras. A gente olha e aí fica sempre o tempo todo falando, não, não vai dar certo, vai dar certo. Então, eu acho que eu não sou boa na leitura, porque o que eu acredito é que também a nossa mente, na hora de ler, tem que ter ali um padrão. Meio como ele falou assim, tem que observar o contexto, né? Então, se você está ali muito... For uma situação muito pessoal, se você está ali num contexto ruim, às vezes a sua leitura não tem a ver com o que está ali. Então, eu passei para ler os atos e ele faz bastante atos. Inclusive, vai fazer minha mudança recém, daqui a pouquinho. Então, ele faz muitas coisas de atos mesmo, atos de serviço, que me falam também muito no meu coração. Que amor, cadê aquele... Não, não vou comprometer isso assim, já cheguei. Dani, muito obrigada. Eu acredito que você também, com toda essa prática, que mais parece um hobby, mas que vem para a tua vida prática, também te fez ganhos profissionais, te trouxe ganhos profissionais, nos relacionamentos como um todo, na família, no modo de encarar a vida, de saber se colocar, entrar e sair. A vida exige da gente também bastante elegância. Temos que desenvolver uma certa elegância para saber também se posicionar em diferentes situações. E isso tem sido a sua carreira, o seu trabalho, o seu chamado. Assim, que Deus abençoe a você, viu? Obrigada, obrigada por estar aqui. Obrigada. Eu vou voltar ali para os meus amiguinhos. Pode tomar aí o seu chazinho, Dani. E eu volto aqui para os meus amiguinhos. Chazinho do que hoje, Darlene? Para a gente fazer a interação e lembrar para você aí de casa, que nós estamos aqui falando da linguagem corporal, mas a linguagem da saúde é essa que a gente precisa falar. Está doente. O mundo, na verdade, está doente. Nós olhamos para o lado e parece que estamos caindo aos pedaços. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade de buscar promover saúde, recuperar saúde, manter saúde, evitar perder a saúde. E aqui nós estamos em mais uma força-tarefa como o Novo Tempo para fazer você encarar a saúde como também uma responsabilidade sua. A palavra de Deus diz assim, Jesus Cristo mesmo disse, Sem mim nada podeis fazer. Então põe prioridade. Buscar a Deus em primeiro lugar. E buscar a Deus em primeiro lugar também considera-se buscar viver com saúde, seguindo os princípios dados pelo Criador para que nós, criaturas, vivamos bem. Que tal nós estudarmos melhor sobre saúde, praticarmos saúde? Liga agora para a gente, ou melhor, manda um WhatsApp. É mais fácil. Para muita gente é mais fácil mandar um WhatsApp. Está aí, 9824444449. Pede a revista Máquina Humana e vamos ser felizes e ter saúde física, mental e espiritual. 9824444449. Disse certinho? Certinho. Perfeito, Darlene. Seu corpo comunicou a verdade, Lincoln? Eu digo a verdade, vamos cuidar da saúde. Olha, sei que a Dani é uma das minhas, viu? Ela vai no chá e na bolachinha também. Vai lá. Boa. Legal, Dani. Interações chegando. Camila, olá. Eu gostaria de saber como a linguagem corporal pode influenciar a percepção que os outros têm de nós. Existe alguma dica para melhorar nossa postura e expressões faciais em situações sociais? Muito boa a pergunta da Camila. A gente precisa entender nesse contexto que ela traz que, de fato, a nossa linguagem corporal pode transmitir algumas mensagens, sobretudo no ambiente social. Então, se eu estou numa festa e estou mais excluído, com os braços cruzados, cabisbaixo, distante daquele movimento, pode ser que, eventualmente, aquilo indique alguma coisa, né? Às vezes, até o desejo de não estar ali. Então, a relação social, ela pode, sim, ser um fator importante para a gente observar e tentar entender se, naquele momento, há alguma circunstância a mais do que ela quer dizer, né? Então, às vezes, ela não está dizendo nada, mas o corpo dela está nos contando algo. E existem muitos cursos, hoje, sobretudo, existem muitos especialistas que vão te ajudar, te ensinar, te colocar ou posicionar em determinadas situações. Eu costumo dizer uma coisa que acho que vale para todos, que é eu sempre vou me comportar de acordo com o ambiente em que eu estou. Claro, isso não significa que eu vou deixar de lado os meus valores, a forma como eu me posiciono em relação aos assuntos dos quais eu tenho como crença ou como verdade. Mas a gente sempre diz, procure se comportar de acordo com o ambiente em que você está, porque isso ajuda você a ser visto como alguém mais sociável e a facilitar as interações para você não ser excluído ou excluída. Como nós descreveríamos os gestos mais agradáveis? Normalmente, eles podem ser vistos em torno de outras pessoas. Se a gente quiser facilitar os braços sempre abertos, uma posição em que eu valorizo a escuta e o que o outro diz, porque isso também tem muito sentido. A gente estava vendo no início do programa ali na hashtag a questão de passar muitas horas nas redes sociais e às vezes eu estou num evento ou numa situação em que eu estou ali em volta de algumas pessoas, mas estou o tempo todo no celular, não prestando atenção, não criando uma conexão com o outro. Então, às vezes, a nossa postura e o nosso comportamento, ele também pode ser uma forma de observar o ambiente e entender que agora é o momento para... Não, não vou mexer no celular, como num almoço, por exemplo. Quando a gente fala de etiqueta corporativa, a gente sempre costuma dizer o seguinte, no momento que você vai almoçar, se a gente estiver falando de trabalho, de negócios, evite colocar o celular em cima da mesa, deixe ele no bolso, porque aquilo, além de ser um ato educado, também demonstra a sua atenção total a quem está ali naquele momento. Então, ao perceber que eu estou num almoço tratando de negócios, um vendedor ou seja lá quem for, eu vou deixar o meu celular guardado ou na bolsa, ou no paletó, ou na calça e no momento em que eu termino, aí sim eu tiro para criar uma comunicação e deixar aquele ambiente mais impessoal. Legal, perfeito. E aí, vamos para aquele intervalo? É rapidinho, enquanto você pede a sua revista Máquina Humana. Está aqui, não pediu ainda, peça sua. Aproveita o intervalo rapidinho, a gente volta já com muito mais. Já estamos de volta, bem animados dessa vez. Animados, é, e diz que já tem agora um tal de na prática, que eu devo me colocar aqui para um teste. E vamos ver do que teste é esse. Eu fico em pé também, produção? Não, você fica aí na sua. Diz que vai aparecer aqui atrás de mim algumas palavras indicando gestos que você tem que fazer. e eu vou tentar identificar corporalmente o que você quer me dizer. Uma mímica, né? É. Mas só com o rosto. Aí a produção diz assim, é para adivinhar, da Fleide. Quero avisar que eu sei que os adivinhos não entrarão no reino de Deus. Então eu não vou adivinhar, nem estou disposta a acertar. Vamos lá, então. Deixa eu ler. Ó, o título que está aparecendo ali para a gente é Como Identificar Sinais de Linguagem Corporal. Bom, e agora a primeira... Não leio em voz alta, hein? É, já ia lendo. Eu ia lendo e já... Ela já leu você. Ela já leu você. Eu já li, verdade. Li você. Preocupado, tenso. Não sei se é assim que faz. Não sei se é assim que faz. Ele não quer conversa comigo. Não, escolha uma coisa só, não me confunda. Não, vai tentando entender o que eu estou fazendo. Não está afim, não está afim de conversa. Você está chateado, está tenso e não está afim. Vai chutando. Eu tenho que dizer a mesma palavra que está na tela? Tem que ser, né? Eu já avisei que eu não vou adivinhar. Deixa eu ver. Ah, eu ouvi dizer que assim representa. Na defensiva, está na defensiva. Isso. Boa, defensiva, braço cruzado. É isso mesmo, doutor? Pode ser, dependendo da situação, a gente pode observar isso como um ato de defensiva. Sobretudo quando você estiver numa situação desconfortável, constrangedora. Isso pode fazer com que você fique naquele movimento de defensiva, que é uma autoproteção corporal. Mas tinha vários outros gestos ali que podiam indicar ansiedade, raiva, não tinha? Tinha, principalmente ansiedade, porque ele foi mudando vários comportamentos. Então a gente vai prestando atenção e tentando interpretar a partir daquele ato o que ele quer dizer. Numa situação como essa, eu já percebi que pode ser que a pessoa esteja coada, ou ela está num ambiente que ela não se sente muito confortável. Então a tendência é a gente ficar mesmo nessa posição mais defensiva, com os braços cruzados. Que muitas pessoas confundem, às vezes, com falta de interesse. Ah, a pessoa está com o braço cruzado, então ela não tem interesse no que eu estou falando. Na verdade, não. Às vezes só é uma posição mesmo de defensiva. Às vezes é só um pouco de frio também. É. Ficou frio aqui, ó. Ou, às vezes, até para... Eu geralmente faço isso. Às vezes alguém está falando, eu cruzo o braço aqui assim, ó, para prestar atenção. Dando atenção, é verdade. Prestar atenção. Só que aí vai da expressão, né? Se a gente fica para trás mais aqui assim, né? Pode dar essa impressão. Agora, quando está com o braço cruzado mais olhando, mais para a pessoa, pode ser mais prestar atenção, doutor? Na dúvida, pega um cobertor, pergunta se ela quer, você vai saber se é frio ou se é defensivo. Boa. Muito bom. Ó, interação parecida aqui, ó. Jaqueline Soares, boa tarde. Eu tenho notado que em algumas situações, em algumas situações, né, as pessoas cruzam os braços. Isso sempre significa que estão fechadas ou desconfortáveis? Quais são as anuâncias, as nuâncias, né, por trás desse gesto? É, acabamos de comentar. É o que a gente disse, depende, em alguns momentos pode ser. Vamos supor, um grupo de amigos convidou você para ir numa festa e você não conhece as pessoas que estão ali e fica, como a gente diz, deslocado com aquela situação. Pode ser que estar de braços cruzados é uma forma de você se manter na defensiva até alguém vir conversar ou, eventualmente, você iniciar um diálogo. Mas também, às vezes, pode ser cansaço, pode ser frio, às vezes, pode ser até mesmo desinteresse, dependendo do que a pessoa está dizendo. Então, você fica ali com aquela cara do, tá, que horas vai terminar? Então, podem ser várias coisas. O importante é você observar em que situação estar com os braços cruzados possa levantar, por parte do outro, uma sensação de que, será que está tudo bem mesmo com ele ou com ela? Será que, de fato, o que ele está querendo dizer é congruente com a situação em que nós estamos? E, às vezes, o outro tomar a iniciativa de trazer, aproximá-lo, porque o braço cruzado na defensiva, normalmente, ele vai também ser acompanhado do afastamento. Então, há uma tendência de eu estar afastado e com os braços cruzados. Então, percebe como eu vou fazendo quase que um quebra-cabeça para poder tentar entender se aquilo é congruente ou não com aquela situação. Certo. Há gestos automatizados, né? Pelo sistema nervoso parasimpático, a gente se automatiza de ver o pai, como ele se comporta, como senta, mãe. Tem gestos assim, por exemplo, se eu convivo mais com o Lincoln, eu posso perceber que há alguns gestos que são mais repetitivos, porque é dele, automatizado, agir e reagir assim. E isso é bonito de a gente ver que o indivíduo, o ser humano, ele não é uma caixinha fechada, estática. Todos se comportam assim, é dessa maneira, é desse jeito sempre. Então, isso é uma linguagem corporal, é um jeito, de fato, da comunicação, mas ela não é absoluta, porque há algo mais envolvido. Agora é tua vez. Agora é minha vez. Vamos lá. Você... Será que acerto já... Ah, não, quem tem que caprichar a sua época. Será que acerto? Você vai ter que caprichar. Será que acerto já na primeira? Ó, já chega aqui assim, ó. Passinho pra frente. Impaciente. Sério? Eu entreguei tudo. Sério? Eu entreguei tudo. Entregou. Excelente. Isso mesmo, impaciência. Impaciência, né? Aqui, ó, fica, não para, né? Fica, olha aqui, vai ali e tal. E vai se manifestando de múltiplas formas. Às vezes, um gesto simples, mas por isso que a gente precisa observar o contexto. Às vezes, pode ser corporal, você tá ali como você, né? Como foi interpretado, mas às vezes, por exemplo, eu posso pegar a chave do carro e ficar com a mão assim, batendo. Caneta, fica com a caneta. Caneta, então ali, às vezes, aquela impaciência de querer ir embora, sabe? O meu natural, eu estaria assim, ó. É porque eu fui atriz, mas assim, na vida real, meu pezinho é assim. Aí, às vezes, meu marido põe a mão aqui. Então, vamos prestar atenção, viu? Quando a Arlete vai balançando muito o pezinho, porque tá impaciência. Ficando ligado já. Pronto, agora eu tô me revelando. Boa. Lincoln, agora é você, Lincoln. Olha. Vamos lá. Abinal, você vai fazer pra ele. A palavra tá lá. O que vem, será? Vamos lá. Olha ali, Abinal. Puxa. Eu posso dizer que tem nada a ver com ele. É. Como é que eu vou expressar isso da Arlete? Ah, também é verdade. Que óbvio. Vai, Lincoln. Irritação? Quase. Quase. Ah, gente, pode ser sinônimo, não pode? Só mais umas, três, duas chances que ele tem. Mas é por aí. É por aí? É. Raiva? Quase. Tô no sinônimo. É, sinônimo. Mais uma. Vai lá, de novo. Põe o seu lado ator pra fora e deixa eu... É, vamos ver. Não, se for pro lado ator, eu já ia chegar... Não, aí ele já disse tudo. A agressividade? Isso. A agressividade. A agressividade tem muita relação com a personalidade, assim, de modo como ela se manifesta. Porque quando eu disse assim, ah, o Lincoln não tem nada a ver com agressividade. Você nunca mostrou pra gente nada que seja agressivo, nem na palavra, nem no gesto, nada. Enfim. Pode ser o tom de voz também, às vezes o tom de voz pode ser mais agressivo, né? A maneira mais impositiva, às vezes apontar o dedo, né? Então é um ato agressivo também, muitas vezes desrespeitoso. Então eu posso não necessariamente demonstrar, digamos assim, no ato da violência, do confronto, mas no ato de apontar o dedo, né? De querer ali dizer alguma coisa de forma mais agressiva e menos cordial, menos cortês para o outro. Então também é um ponto que a gente precisa observar. E a gente costuma dizer que a agressividade, ela é uma escala. Então assim, ela pode começar com o pé aqui e pode terminar, por exemplo, num confronto físico. Por isso que a gente precisa ficar muito atento e, às vezes, ter aquela nossa intuição, o nosso cuidado, a nossa prática de oração, de às vezes pedir que a gente tenha algum sinal, uma intuição nossa, que a gente perceba que, opa, essa conversa está indo para um outro caminho. Esse comportamento está indo para uma outra perspectiva. E aí, às vezes, se afastar ou terminar para evitar o confronto físico, que às vezes é o que acaba terminando na agressividade. Ou seja, a gente sai do campo de observar o outro para se observar, né? Para se perceber como é que o seu corpo está indicando o que você está sentindo e que essa emoção possa explodir. Agora eu vou voltar ali para o meu cantinho e você vai fazer para que eu descubra o que é que está em questão, tá? Ai! Já pode? Força, vitória, alegria, sinônimo dessas coisas que eu falei, é coragem, coragem? Aperto! Encoragem, encorajamento, força, confiança, yes, confiança! O que dizer de como mostrar confiança nas relações no dia a dia? Pode ser dessa forma, a gente demonstrando interesse. A confiança tem muito a ver também com o interesse e o quanto a gente se sente confortável, muitas vezes, com a situação em que nós estamos. Então, toda vez que eu sou colocado num ambiente do qual, seja para uma fala, seja para uma conversa, seja para uma discussão qualquer, e, eventualmente, eu estou desconfortável, é natural que as pessoas vão perceber, opa, ele não transmite confiança no que ele está dizendo, ela não transmite confiança no olhar. Numa entrevista de emprego, isso é bastante comum. Às vezes, o selecionador está conversando com o candidato e pede para ele falar sobre a carreira dele. Me conta quais foram as suas principais conquistas, as principais coisas que você conseguiu ao longo da sua carreira. Ah, foram algumas. Enfim, eu as coloquei no currículo. Então, assim, se eu não consigo demonstrar confiança com aquilo que eu consegui conquistar, fruto do meu trabalho, da minha dedicação, do meu esforço, e o outro não percebe isso, pode gerar também um desconforto. Poxa, mas se ele, que é a pessoa, não confia no que ele está dizendo, quem é que vai confiar? É a mesma coisa, vocês me convidaram aqui, sempre com muito carinho, a TV Novo Tempo, que eu amo tanto, e aí eu venho aqui e não transmito confiança. O que você acha? Poxa, não sei. Será que o pessoal de casa acha o quê? As pessoas vão começar, poxa, mas o Lincoln não está transmitindo confiança no que ele fala. Então, o gesto e a fala, no caso da confiança, são muito importantes também. Agora, quando ele diz gesto e fala, me chama a atenção como o vocabulário, a forma como você se expressa, por meio da riqueza das palavras, também transmite muito do que você queira contar e se eu me referir à confiança. Por exemplo, uma riqueza da sua comunicação é a sua capacidade de expressar-se usando diferentes palavras sinônimas. Então, a oratória vem junto com esse corpo falante para me transmitir uma mensagem que me diga, eu confio. Por exemplo, é fácil confiar que o Lincoln tem absoluto preparo, que é não somente um doutor em termos de academia, mas também o preparo prático, porque a sua forma de falar e a riqueza do vocabulário é contagiante. Eu até aproveito para dizer que é uma das coisas que mais me chama a atenção em alguém e parabenizá-lo por isso e agradecê-lo, porque para a gente, enquanto profissional de comunicação, ter essa experiência de ter um convidado aqui que se expressa tão bem é passar para o nosso público também muita confiança. Obrigada, viu? Muito obrigado. Minha vez agora, Darlene. Vai lá. Minha vez, Darlene. Vai fazer a expressão aí. Dá. Vamos lá. Apaixonado. Só no... Que bonitinho. Foi tão fácil que ela quer mais uma. Vai lá, Binal. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Quem eu faço para o Darlene ou o Darlene? Ele mesmo? O Lincoln agora vai tentar. Como é que é? A produção está falando aqui. Ah, o doutor Lincoln vai fazer a expressão e eu vou tentar acertar. Vamos ver. Preocupado. Deixa eu ver. Aflito. Quase, quase. Aflição, é... Deixa eu ver. Quase, quase. Ansiedade. Está tudo junto e misturado. Ah, e agora? É... Olha como ele está. Impaciente, não. Aqui já foi. Está meio envergonhado. É, tímido. Acanhado. Quase, quase, quase. É isso aí. Isso aí. Ah, é... Vixe, e agora? Com? Começa com a letra C. Começa com a letra C. Constrangido. Isso. Isso, mas o constrangimento... Ah, legal. Mas você acertou. É, foi por ali, né? Antes você já tinha acertado. É que a regra é a palavra que está no vídeo. O constrangimento também, ele vai se manifestar em situações das quais, por alguma razão, eu não me sinto à vontade naquele ambiente. Então, pode ser num evento social, pode ser no trabalho, quando eu presencio, por exemplo, uma discussão entre o meu chefe e um colega de trabalho ali no mesmo ambiente. E aí eu fico, saio ou não saio? Fico ou não fico? Falo ou não falo? Isso tudo gera esse constrangimento. Então, muitas vezes, na dúvida, é melhor perguntar. Chefe, você prefere que eu saia e volte daqui a 10 minutos para a gente terminar essa conversa? E as pessoas, às vezes, elas não fazem isso. Então, eu sempre recomendo o seguinte, na dúvida, pergunta. Desculpa, eu posso me retirar e eu retorno daqui a 10 minutos? Tudo bem? Porque você mesmo acaba ajudando a situação a não ficar pior do que muitas vezes ela já está. Vocês conhecem o tal do sorriso amarelo? Aquele sorriso constrangido? Gente, eu acho uma das coisas mais fáceis de identificar, porque é das mais difíceis de disfarçar. Quando eu olho para alguém, sorriu amarelo. Não tem como. Vocês sabem como é isso? Enfim. Constrangimento. Darlene, agora, quando a Bíblia diz, o amor de Cristo me constrange, o que a Bíblia quer dizer, será, hein? Olha, algumas pessoas têm dificuldade de entender esse verso como um verso relacionado à graça e o amor de Deus. Mas eu entendo como, de fato, ele se expressa de algo que me toma tão completamente que eu fico sem graça diante de tanto amor, já que eu não mereço. E sabe o que a gente faz para responder a isso, em resposta a isso? A gente se torna um anjo da esperança, para ajudar a fazer com que essa mensagem do amor de Deus chegue a mais e mais pessoas. E eu convido você, que está acompanhando a gente agora, a se tornar um anjo da esperança também. Se o amor de Cristo constrange você, toca aí o seu coração, você sente que precisa, que é o seu dever, que é o meu dever, a nossa missão, levar Jesus a outras pessoas também, então seja um anjo da esperança. Entre em contato com a gente agora, telefone zero, o código da operadora, 12-21-27-3030. Se você preferir, pode fazer a sua doação também através do Pix. Chave Pix é o e-mail, anjos-novotempo.com. Rapidinho explicando quem são os anjos da esperança, a Rede Novo Tempo como um todo é mantida apenas por doações. E cada doador a gente chama carinhosamente de anjo da esperança, porque nos ajuda a levar essa mensagem de esperança, de salvação, do amor de Jesus, de transformação a tantas outras pessoas também. Você nos ajudando a chegar mais longe e trazer mais pessoas para bem pertinho de Deus através da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, da web, da escola bíblica, dos materiais que a gente envia gratuitamente, porque os anjos da esperança têm feito a diferença na vida de outros. Anjos, obrigado, tá? Primeiramente, obrigado por ser anjo da esperança e quem ainda não é, faça parte desse ministério também, telefone que aparece aí na sua tela, para você já se tornar um anjo da esperança. E agradecendo ao Dr. Lincoln também, que é um anjo da esperança, né? Obrigado, Dr. Lincoln, por ser anjo da esperança e acreditar nesse Ministério da Novo Tempo também, tá? Aliás, mandar um abraço para o Cris Magalhães. Semana passada eu estive com ele, com a equipe dele, fazendo um trabalho e ganhei ao término um presente, uma camiseta linda, linda. E aí algumas pessoas, eu usei a camiseta, né, no fim de semana, que camiseta é essa? Eu sou anjos da esperança, então é uma alegria poder contribuir e saber do impacto que o anjos causa na vida de tantas pessoas e que possibilita essa estrutura tão impecável que a TV Novo Tempo tem. Amém. Obrigada, muito obrigada. Vamos a uma interação aqui, você aí de casa que manda para a gente, a Bruna Costa. Boa tarde, gente bonita. É, menina? Boa tarde, Bruna. Dissestes bem, com a convivência com meu marido, já sei certinho quando ele está me escondendo alguma coisa ou mesmo mentindo. Uau! A convivência vai aprendendo, né? A convivência, a intimidade, eu brincava quando minha mãe vive, ela chegava em casa, só com o olhar ela já sabia que tinha alguma coisa, né? O que aconteceu? E às vezes a gente não fala nada. Mas o olhar, a forma como a gente se posiciona demonstra muito sobre a relação que o nosso corpo expressa, algum sentimento, alguma emoção. E com o tempo a gente vai também observando como o outro reage a coisas do dia a dia, o que faz a gente ter uma intuição. Só é importante tomar cuidado para não fazer pré-julgamentos, porque também essa malinha é muito tênue, né? Às vezes o excesso de intimidade faz a gente também fazer pré-julgamentos. E às vezes só é o momento do outro ou da outra pessoa e é preciso respeitar, porque em alguma circunstância ou em algum momento, ela vai externalizar o que ela está pensando, sentindo. Em casa a gente tem um combinado que é nada passa de 24 horas. Então, todo mundo tem 24 horas. Ah, não estou legal, não estou confortável, aconteceu um problema. Você tem 24 horas para ter o seu momento. Passaram as 24 horas, a gente precisa sentar para conversar. E isso é bíblico, hein? A palavra de Deus diz assim, não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira. Então, 24 horas, resolve ali, passa régua. Nós vamos fazer a pausa tempo suficiente para você ligar para a gente e pedir a sua revista, ou melhor, mandar um WhatsApp, mais rápido ainda, no 982444449 e pedir a revista Máquina Humana. Vamos cuidar da saúde. Amores, deixa eu contar uma coisa para vocês. Conta a verdade, não tem... Não, na verdade, eu ia contar, mas agora vai ter para eles, né? Olha só, tem programas nossos que vocês assistem e depois dizem, ah, queria ver de novo, não tem? Fala a verdade. Como é que pode assistir os programas que já passaram no YouTube? Minha gente, é fácil demais. É só você entrar no YouTube e... Você viu o que eu fiz? Eu falei assim, como é que pode... Onde é que pode assistir no YouTube? Mas era para eu ter dito abinal. Me chamou de YouTube, um novo nome, viu? Eu gostei. Aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai entrar no YouTube, tá bom? Não é meu, não. Entra no YouTube e aí você digita lá, Entre Família. Pronto. Entre Família NT. Pode dizer que é da Novo Tempo mesmo, né? Senão vai aparecer em outra Entre Família aí que eu não sei. Entre Família NT. Digitou lá. Pronto. Você já vai encontrar. Ó, tá até aparecendo na tela aí para você ver. Vai aparecer ali, ó. A nossa carinha, Pastor Aleixo, Darleide e eu. E aí, você vai escolher o programa que você quer assistir e compartilhar. Nós éramos mais jovens, né? Éramos mais jovens, um ano quase. Muito mais jovens, um ano a menos. Um ano a menos. E diferente, né? Aham. Olha só, tem o risoterapia que nós fizemos com a doutora Rosana Alves, que foi sensacional. A gente riu e aprendeu tudo junto ao mesmo tempo. E tantos outros temas. Vai lá no nosso canal, se inscreve. Entre Família NT no YouTube. Pode encontrar também no NT Play. Boa. Tem o nosso programa e todos os outros da TV Novo Tempo, você encontra no NT Play. É só você baixar o aplicativo, né? Você pode baixar o aplicativo para o celular, para a televisão, né? Se a sua é Smart TV, baixe o aplicativo da NT Play na Smart TV e você vai ter acesso a toda a programação, tanto da TV Novo Tempo ao vivo, da Rádio Novo Tempo ao vivo. Você também pode acompanhar pelo NT Play. E aí tem os programas que já aconteceram, né? E você pode assistir por ali também. Vi que passou. Tem Origens. Isso. Tem o Rodrigo Silva em busca de evidências. Tem aquela moça, tem aquela moça, como é o nome dela? Darlene Alves no consultório de família. Olha, e tem também um que eu assisti alguns finais de semana atrás junto com a minha família, que eu amei. Indico para você que é um Luau com o Jefferson Pilar. Muito bom. Excelente, gente. Gravado uma paisagem linda. Incrível, incrível. Tem o Hopi Hour com o Wagner Cantor e seus convidados, que é o podcast. Está tudo disponível ali. Já participei. Darlene já participou. O Pastor Aleixo já participou do podcast. A bênção. O Rodrigo Silva e muito mais. Tudo no NT Play. Ah, mas eu não sei baixar. No YouTube também. Você pode digitar lá, NT Play. No YouTube você também encontra. Mas o legal é você baixar o aplicativo aí para o seu celular e levar para onde você quiser, tá? Tem o site também, ntplay.com, bem fácil para você encontrar. Combinado? Então, é isso. Siga essas dicas, essas instruções e é sucesso. É bênção. Vamos lá com as interações. Falando em bênção, né? Vamos com as bênçãos das interações aqui. Muita gente que participa com a gente. Obrigado. Você de todo o Brasil que participa. Do exterior também. Pessoal da Angola. Pessoal que acompanha a gente na TV em Portugal também. Que legal. Um abraço para os amigos portugueses que nos acompanham, né? É isso. Obrigado, obrigado. Ó, quem chega aí? A Silvia. Ela diz, boa tarde. Tenho muita dificuldade de expressar, de me expressar. Como melhorar, Lincoln? Olha, a gente sempre recomenda que busque cursos, formações, mas sobretudo que treine e aí entender que tipo de dificuldade ela tem ao se expressar. Porque às vezes ela pode, por exemplo, no ambiente familiar ou na intimidade, com as pessoas mais próximas, se expressar muito bem. Mas quando vai para o convívio social, isso acaba travando. Então, também é importante entender em qual situação essa dificuldade de se expressar. E a gente está falando de uma dificuldade de se expressar no sentido da comunicação verbal, é no sentido corporal. Então, isso tudo também ajuda a direcionar. Mas em linhas gerais, existem muitas formas de você trabalhar. Eu, por exemplo, fiz teatro durante alguns anos. E o teatro ajuda bastante a gente a expressar melhor a forma como a gente é visto, a questão cênica. Isso facilita. Mas com tanto conteúdo bom hoje em dia, disponível em podcasts, em vídeos no YouTube, aqui no próprio Entre Família, na TV Novo Tempo, existem outras possibilidades para você entender onde está essa dificuldade e como você pode trabalhar. Mas sozinho dá para fazer um treino no espelho ali, começar a falar, treinar, sorrir um pouco mais. Isso já ajuda a ficar um pouquinho mais confortável. Lincoln, é possível vencer a timidez se eu pensar em timidez enquanto da personalidade ou introvertido? Tem diferença entre ser introvertido ou ser tímido? Como que essas coisas se acomodam? Tem. Eu conheço muitas pessoas que são tímidas, mas que dependendo da situação em que ela está, você jamais diria que ela é uma pessoa tímida. Às vezes, num ato reservado, ela se posiciona de forma mais introspectiva, mas quando ela precisa, por exemplo, se posicionar, ela se coloca de uma forma mais comunicativa. A gente vê casos, já viu casos de muitas pessoas, às vezes até personalidades. Comunicadores. Comunicadores. Comunicadores no ambiente político, enfim, nos mais diferentes, que na sua intimidade são mais reservadas, mas que quando precisam se expressar, você jamais diria que aquela pessoa é tímida ou que ela é, ou ela tem dificuldade de se comunicar. Então, depende muito do contexto em que ela está inserida e de como ela manifesta essa timidez. Mas é possível, sim, com toda certeza. Darlene, outro dia, disse que é tímida. Foi, vocês não acreditaram. Não acreditamos. Nem a especialista que estava aqui acreditou, né, Darlene? Foi. Eu tentei dizer, mas ela não criou. Enfim, mais uma interação aqui chegando para o Lincoln. Vamos lá. O Wellington, sempre fico muito nervoso em entrevistas de emprego e com isso acabo me gesticulando muito. Acho que isso atrapalha. Como me conter mais nos gestos, Lincoln? Eu digo que é importante se preparar. Então, normalmente, esse desconforto acontece quando a gente, por alguma razão, não se sente suficientemente confiante com aquilo. Então, a primeira coisa é se preparar para aquela entrevista. Então, você pode treinar com alguém na sua casa, com um amigo. Você pode treinar na frente do espelho, né? Você também pode, por exemplo, pesquisar sobre a empresa, entender um pouco melhor qual é a empresa, o contexto do que você vai trabalhar. Porque isso, a confiança ajuda a gente a superar essa dificuldade. E o gesto, na verdade, é muitas vezes a ansiedade. Então, se possível, toma uma água antes, faz uma oração, se conecta com algo superior, divino, para você ir acalmando. Por quê? Quando a gente está muito ansioso, a gente produz mais cortisol. Cortisol vira adrenalina. A adrenalina vai para a corrente sanguínea e dá aquele desespero na hora que você está ali sendo entrevistado. Então, se você conseguir fazer um exercício de respiração e inspiração contando dez vezes, a gente já tem alguns estudos que mostram que a gente diminui a produção do cortisol e consegue ficar mais estável emocionalmente. Então, treinar antes pode ser uma boa saída para você superar a timidez ou o nervosismo na hora da entrevista e evitar ficar gesticulando muito com as mãos, porque isso também pode ser, em alguma medida, prejudicial a depender da vaga. Você vai para uma vaga de vendedor, quanto mais você se expressa, melhor é. Agora, você vai para uma vaga mais analítica, é mais importante a expressão estar mais no olhar do que nas mãos. Isso tudo também passa por como você está se sentindo, né? Muitas vezes vai ser preciso você dar uma atenção ao que veste, ao modo como você corta, penteia o seu próprio cabelo, a sua apresentação para si mesmo no espelho. Já vai te dar um tom de confiança também, de se perceber nesses gestos, nessa maneira de atuar frente ao outro. Aquela velha história do autoconhecimento é absolutamente necessário, de como é que você está se sentindo em relação à sua atuação, você com você mesmo, para então transmitir o que você deseja para o outro, percebendo que está envolvido e que é o teu emprego, hein, minha gente? Presta atenção. Mais interação. Joga para cá. Vamos. E a Cláudia Duarte. Cláudia Duarte, tenho dificuldade em manter contato visual prolongado durante uma conversa. Isso me incomoda, porque começo a prestar atenção em qual olho estou olhando, o que acaba me causando uma leve aflição. No entanto, muitas pessoas comentam que olhar diretamente nos olhos transmite sinceridade. O que posso fazer para lidar com isso? Boa, Cláudia. São duas coisas diferentes, né? O primeiro é o fato de, depois de um tempo da conversa, do diálogo, eu acabo me distraindo por qualquer que seja a razão. Então, dependendo do contexto, eu posso dizer, olha, se você perceber que eu estou olhando para qualquer outro lado e não para você, eu estou prestando atenção na conversa, tá bom? Então, às vezes, levar isso, digamos assim, na brincadeira, deixa a situação mais leve e informal. Então, essa pode ser uma situação em que a Cláudia apresenta a pergunta dela. E quando ela fala que olhar nos olhos transmite confiança, é claro que transmite, mas vale aquela regra do início do programa. A gente precisa tomar cuidado porque o olhar também, ele é intimidador. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa de estatura muito acima da minha e que tem ou que olha de cima para baixo, dependendo daquela situação ou do contexto, isso pode ser constrangedor, pode parecer um tanto quanto autoritário. Por isso que a gente precisa também prestar muito a situação nessa situação, nesse contexto e, às vezes, entender que olhar nos olhos transmite sinceridade, mas dependendo da situação em que você está inserido, pode constranger a outra pessoa dependendo só do olhar. Então, um olhar de desconfiança. Tá, mas e quem foi que fez isso? Não é só o olhar, é o jeito, a boca, o corpo. Isso pode gerar uma situação reversa e criar uma situação desagradável. Verdade. Tem mais? Tem mais uma interação? E essa percepção no olhar tem a ver até com o que nós citamos antes sobre cultura, né? E em algumas culturas não se olha para uma figura de autoridade direto nos olhos. Então, tem esses códigos também culturais que a gente precisa compreender. para não experimentar nenhum constrangimento, né? E o Roberto, ele diz, já perdi de namorar com uma moça que eu gostava. Eu tinha vergonha para falar com ela e não percebi que ela gostava de mim também. Prestou atenção nos sinais que ela dava, né? Os sinais, verdade. Às vezes, a sinceridade é o melhor caminho. Então, olha, se eu estiver muito tímido, se você perceber que eu estou mais quieto, é só o meu jeito e eu vou pedir para você me ajudar para que a gente possa, né? Para que eu possa me sentir mais confortável, porque eu tenho muito para oferecer e eu quero muito te conhecer ou quero muito estender essa nossa amizade ou iniciar uma nova relação. Às vezes, a gente guarda para a gente e ao não externalizar isso para o outro, a gente começa a levantar uma série de suposições. Ah, então acho que ele não está interessado, ela não está interessado. E às vezes não é. Às vezes é só uma timidez que, às vezes, numa conversa ali, pode deixar o outro também te ajudar a conduzir. E bem isso que a gente estava mostrando aqui também, né? O jeito de alguém que está apaixonado e tal, fala muita coisa também, né? Mas tem pessoas que são mais desligadas, né? Não percebe. A outra pessoa está dando sinais de que gosta, mas ela está entendendo o caso dele ali, né? Dá sinais de que gosta, mas a pessoa não percebe. Mas às vezes também, Vinal, a pessoa está tão envolvida com o que ela está sentindo que ela não presta atenção no outro, ela está ensimesmada, não pensa como o outro está comunicando, né? De tão focado em si mesmo. Tem mais uma participação aqui com a gente? A última de hoje, do Evandro Amaral. Sempre ouvi dizer que a linguagem corporal tem um grande impacto na comunicação, mas às vezes eu me sinto desconfortável com isso. Quando eu estou conversando, eu noto que a minha postura e gestos não refletem o que quero transmitir. Isso me deixa inseguro sobre como os outros estão me interpretando. Mas aí, Lincoln, será que essa preocupação de como ela está atuando não atrapalha também a forma como ela comunica? Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Com toda certeza. Por isso que ele traz uma questão muito interessante. Porque às vezes, na percepção dele, ele acha que a postura e o gesto não vai de encontro com o que ele fala. Mas é uma percepção dele. Às vezes, não é a percepção do outro. Então, também, às vezes, a gente tem que fazer esse exercício de se autoanalisar e de ver se a gente não está tendo uma falsa impressão sobre nós mesmos. Na psicanálise, a gente fala muito do ato falho. É aquilo que eu quero dizer, mas, na verdade, eu não digo. Ou digo de uma outra forma. Então, não que o que ele está colocando não faça sentido. Faz. Mas, às vezes, ele está transmitindo, às vezes, até muito mais do que ele quer. Ele só não se deu conta disso. Verdade. Lincoln, muito obrigada, viu? Obrigado, doutora. É sempre uma conversa boa de muito aprendizado, né, Abinal? Verdade. Fica aqui já o convite para a próxima vez. Muito obrigado. Ele já nem é convidado, ele é intimado. É, verdade. É o doutor Lincoln Augusto. Meus amores, muitas pessoas com as mais diferentes maneiras de se comunicar se apresentaram diante de Jesus ou foram encontradas por Jesus. Como era a linguagem corporal da mulher que estava sendo acusada por aqueles que intentavam até mesmo apedrejá-la? Como é que ela estava? O que ele estava comunicando? Medo, ansiedade, angústia, desespero? Estava diante de uma sentença de morte? Como foi que Nicodemus chegou diante de Jesus na calada da noite? Como é que ele demonstrava estar ali naquele momento diante de Jesus? Ansiedade? Desconforto? Medo? Algum constrangimento? Alguma segurança? Como é que as pessoas se apresentavam a Jesus diante do olhar dele? Eu penso que todas elas, como nós aqui, discutimos como a gente gesticula, como a gente se coloca. Mas o mais bonito é saber que Jesus Cristo não olhava necessariamente para como era a linguagem do corpo, mas o que o coração dizia naquela hora. Como é que estava aquele homem carregado de demônios, o homem de Gadara? O Gadareno, qual era a espontaneidade nele? Nenhuma. Ele nem se dominava. Mas Jesus olhou para além do que o seu corpo contava. Escutou exatamente o grito de uma alma que dizia, Me socorre, meu Deus. E Deus o socorreu. Talvez não te entendam pelos gestos, talvez nem mesmo te escutem de verdade, mas há um Deus supremo, um Deus de amor, graça e bondade, que vê lá dentro na tua alma o que ninguém enxerga e que escuta o que ninguém escuta e oferece a você o que ninguém mais oferece. Amor, graça, perdão. Sinta-se amado, aceito, independente do que o teu corpo conta e escuta Jesus te dizer, Eu amo você, para te transformar e fazer você parecido comigo. Teus gestos, tuas palavras, teus sentimentos, tuas emoções serão semelhantes às minhas, nascidas de um amor genuíno. Pense nisso. Obrigada pela companhia de hoje, e muito obrigada por ficar aqui com a gente no Entre Família e até amanhã. Verdade, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, por aqui no Entre Família. Beijo no coração de todos. Vem chegando Vida e Saúde, sempre trazendo dicas e receitas incríveis aí para a saúde. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Saúde! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.